o salve salve galerinha e o vídeozinho de hoje vai ser rápido moçada vou só mostrar que há a bisavolution do meu parceiro flamel vai dar um polimento na nave em mano aquele brilho zinho final de semana dá o talento na nave para o rolê né filmar que é iraniana o passeio ainda ficou manchado bem aqui ainda um pouco daqui a pouco vou passar olha galera bis iraniana e essa aqui é a bisavolution é a mais conhecida aqui de imperatriz maranhão essa aqui é famosa queria agradecer a todo mundo aí que está me acompanhando no canal é isso aí mano brigadão aí tamo junto também eu queria mandar um salve meu parceiro do canal da viol tv não sei muito pronunciar é um brotherzinho meu que mora aqui na outra rua aqui perto de casa tem um canal da hora o canal dele aí é de comédia é isso aí mano salve pra você tamo junto vou tá deixando o link do canal dele na descrição aí você quiser dar uma olhada lá é isso aí depois tu vai pintar as rodas dela né flamel mas vai vai pintar desse jeito aí vai retocar ou vai pintar de outra cor vamos mudar o modelo vai ser outro modelo só que vamos usar a mesma cor é vai ser outro estilo então né só que usa só que usando a mesma cor usando a mesma cor é isso aí é e tamo chegando aí já pertinho aí de 2019 né espero que venha novos projetos aí né não flamel aí para dar para a bizinha vai vir novos projetos é isso aí detalhes a mais aí na marca a realidade só na minha né na nossa é isso aí nossos parceiros aí e o migrã vai mandar um abraço também para galera do arrastados club né aqui a nossa galera aí que nós andamos aí de vez em quando nos rolê aí tamo junto arrastado arrastado os clubes e adesivo são aqui ó a galera e também eu mudei aí o o nome do canal agora vai ficar só irã cleiton mesmo eu mudei porque eu achei muito cumprido o nome irã cleiton motovlog aí eu vou deixar essa irã cleiton beleza é isso aí vai ter que comprar lanterna o nome desse azul tu sabe é azul bebê é flamel olha quem tá chegando ali rapaz o andré é é ele mesmo rapaz olha aí e aí senhor e aí mano ó o bisão no talo e aí meu brother beleza só de boa é nós tamo junto como é que tu sabia que nós que nós tava ainda aqui em casa pelo status ah pelo status né no whats tá certo é nós olha aí o bisão aí deixa eu filmar aqui o bisão do andré filmar a nave aqui do meu brother é isso aí é isso aí tá aí moçada ele fez o polimento aí em breve ele vai pintar as rodas aí que elas coisaram um pouco tão desbotada vai pintar também a mola e as alça zinha lá do passageiro pega lá e é isso aí moçada vai poli a tua também André rapaz aproveitava né cara é isso aí a foto tá limpinha é porque choveu ontem aí tirou a não tá olha a moto do cara tá chovendo agora todo dia olha a moto do cara tá limpinha pô tá limpinha manda um salve aí pra galera olha o cara Flamel é Flamel André que eu já vou encerrar o vídeo olha o cara é isso aí falou galera tudo de bom pra vocês até o próximo vídeo um abração fique com Deus tchau